Música Não é a primeira exposição que eu venho no MIS e as exposições aqui são sempre maravilhosas. Todos os acessórios do filme são bem bonitos, são bem detalhados. Estou bem ansioso para ver essa exposição. Estou com a expectativa de ver os figurinos, as coisas que aparecem nos filmes e reparar nos detalhes. Recebemos um convite da Fox para celebrar duas trilogias dos filmes dos X-Men. Escolheram o MIS para fazer essa experiência. Eles me mostraram o material que eles iam trazer, são vários props, vários figurinos, arte conceitual, storyboards. A abertura da exposição, a gente reproduziu o portão da Escola Xavier e a placa que fica lá fora. Exatamente para o público já começar a sentir o clima de que ele realmente está entrando na Escola Xavier. Música Para quem gosta de cinema e para quem gosta do mundo dos X-Men, a exposição é uma boa oportunidade de você enxergar esse processo de criação. A exposição para o Brasil nesse momento é muito importante porque o mundo geek está crescendo bastante aqui. Acabei de sair da exposição aqui do X-Men, tem coisas maravilhosas para quem é fã do filme, vai surtar muito, a gente fica até mais próximo do filme. Eu achei fantástica, eu já olhei, tudo que eu podia olhar, amei, se sente tão próximo, sabe? O que eu mais gostei na verdade foi o cinto do Mercúrio, que tem a original aqui e eu tenho a réplica, bem parecido com o meu. E quando a gente estava abrindo a peça, nós descobrimos a fita cassete, que provavelmente seria as músicas que o diretor gostaria que ele estivesse escutando nesse momento desse filme. Qual seria o gosto musical do Mercúrio? Queen, Abba, Jimi Hendrix e Edgar Winter. A gente vê das garras do Wolverine, vários modelos de garras diferentes a figurinos usados pelos heróis em várias épocas até, o que é bacana que a gente vê a evolução das roupas, a evolução dos personagens, a gente vê coisas pequenas como um diploma do Charles Xavier, um jornal contando as notícias da época e eu achei muito legal a preservação que isso é feito, porque a gente vê peças que estão aí há 16 anos. E essa é a exposição, bem-vindos aos X-Men. Falou!